Salve, salve nação tricolor, bem-vindos a mais um vídeo com gíria de notícias e informações do São Paulo nesta sexta-feira. Uma sexta-feira super polêmica no São Paulo, a primeira envolvendo o Dorival Júnior e a outra envolvendo o lateral direito Rafinha, capitão do São Paulo, que está viajando para a Alemanha nesse final de semana, onde o São Paulo tem um jogo nesse final de semana contra o Cuiabá amanhã, né? E o Rafinha vai ficar de fora desse jogo e é um jogo importante chegando aí na terça-feira contra o Corinthians em uma Copa do Brasil, onde o São Paulo pode sonhar com uma classificação rumo à final e é um título inédito na história do São Paulo. Muitos torcedores acham que está de boa, que é normal isso, está suave e outros revoltados com essa atitude do Rafinha e também do São Paulo em ter liberado o atleta para ir para esse tal jogo festivo. Vamos explicar essa história aí. Não sabemos se ele vai jogar ou não. Alguns lugares dizem que ele pode jogar e outros dizem que não. Só vamos saber depois que acabar o evento. Então não tem como a gente afirmar isso aqui para vocês de início. A outra envolvendo o Dorival é entrevista desnecessária, nenhum momento importante que o São Paulo vive. Eu alerto isso aqui sempre no canal e sou criticado muito por isso. que quando eu entendo que tem um momento que não é para aparecer, para não dar entrevista, para você blindar o elenco, eu sempre venho aqui e falo, não libera jogador para dar entrevista para ninguém. Por quê? Porque às vezes uma colocação equivocada, uma fala distorcida aí que começa nas redes sociais, isso, né? Uma fala que você coloca ali acaba sendo distorcida e gera uma revolta muito grande por parte da torcida. Isso tudo poderia ser evitado se caso o São Paulo tivesse uma assessoria, para mim, inteligente. Porque isso, para mim, é jogar contra. E podem ficar aí bravos comigo, pessoal da assessoria de São Paulo, tá? A gente tem contato com um ou outro e tudo mais e muitos nem respondem mais a gente. E parece que os caras ficam bravos com a gente aqui da mídia alternativa, que leva real para vocês as informações que acontecem do São Paulo, coisas negativas que acontecem. A gente sempre solta para vocês com clareza aqui no canal, né? E esse é o nosso compromisso com vocês. Então, parece que alguns caras que a gente abafassem, né? Algumas notícias, outras coisas, mas isso jamais vamos fazer aqui, pessoal. Então, vamos repercutir essa história do Rafinha e também do Dorival, para vocês ficarem à par também do que está rolando sobre essa história, tá? Notícia também envolvendo o Eberton Ribeiro, né? Um possível reforço para o São Paulo no ano de 2024. E uma excelente notícia envolvendo o zagueiro Ferraresi no tricolor paulista. Então, peço para você deixar o likezão e se inscrever agora no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. Lembrando, assim que o canal atingir 190 mil inscritos, eu vou inscrever uma pessoa que participa do canal. Está sempre aqui ativo e inscrito no canal para levar um presente e uma camisa do tricolor. E você pode ser o vencedor. E no meio dessa polêmica envolvendo o Dorival, o Rafinha, né? Muita repercussão tentando abafar essas notícias, essas polêmicas, né? Com a provável escalação do São Paulo. Alguns lugares levam aí que o São Paulo deve ir com um time misto, um time mesclado, né? Mas olhando aqui a escalação que eu tenho para vocês, não é mais ou menos isso que o Dorival pretende para amanhã contra o Cuiabá. Olha só, a escalação. Rafael, Natan, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista. Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo. Para mim, isso aqui não é um time misto, não. Para mim, é um time titular, com exceção do Rafinha, que está viajando para a Alemanha. E as novidades entre os relacionados para essa partida pessoal são eles, Beraldo e Tales Costa. Ambos viajaram e estarão à disposição de Dorival Júnior no banco de reservas. E aí, qual é o seu palpite para essa partida? Comente aqui no campo de comentários, pessoal. Olha só, uma ótima notícia envolvendo o Ferrares e o Zaguirão do São Paulo, tá? O São Paulo e o Grupo City, segundo a Gazeta e também o Globo Esporte, finalizaram as negociações para a permanência de Ferrares no São Paulo. Inicialmente, como eu antecipei para vocês alguns meses atrás, o jogador vai renovar o contrato de empréstimo com o São Paulo até o final desse ano. E a partir do ano que vem, o São Paulo vai assinar um contrato definitivo, vai comprar o Ferrares com uma assinatura de contrato com o período até dezembro de 2027. E referente aos valores, pessoal, inicialmente, o valor para a compra do Ferrares era de 6 milhões de euros e o São Paulo conseguiu, em negociação, cair para 4 milhões de euros. Essa conversa que o São Paulo efetuou para cair esse valor, muito leva, sim, por conta da recente lesão sofrida pelo Ferrares. O jogador agora cai um pouco de valor de mercado, muito por conta disso, muito tempo parado, volta de uma lesão grave e, por isso, o valor caiu. Não é nenhum mérito, daí estão Casares que estão conseguindo reduzir o valor da compra do Ferrares, igual alguns lugares estão levando por aí. Não é isso, rapaziada. Então, é questão de lesão séria que o jogador teve e caiu o valor de mercado. O São Paulo aproveitou tudo isso e está comprando um jogador. O valor total, colocando na nossa moeda, vai gerar em torno de 23 milhões de reais e o São Paulo vai apagar esse valor durante um período de 3 anos. Você acha que é uma boa? 23 milhões de reais é um zagueiro? Claro que é uma boa manter o Ferrares, mostrou ter muita qualidade, um excelente jogador, mas 23 milhões de reais? Eu ficaria um pouquinho meio assim, ainda mais o jogador voltando de uma lesão. Eu preferia ver o jogador voltar, ver como que seria a pegada dele pós-lesão séria e depois fazer um contrato de forma definitiva, com um contrato longo e com um valor milionário. Deixe sua opinião, que é muito importante aqui no vídeo. Mas vamos torcer, claro, para ele voltar bem e representar a camisa do São Paulo. O anúncio deve acontecer nos próximos dias e com esse meio tempo, sem assinatura do Ferrares, o São Paulo tirou ele de imagens, de treino, de fotos. O São Paulo não vem divulgando nada do Ferrares e recentemente muito por conta disso. Depois que o São Paulo renovar, o jogador começa a aparecer nas mídias tradicionais do São Paulo. Olha só, oficiais, aliás. Olha só, falar agora sobre essa situação do Rafinha. O atleta vai viajar para a Alemanha, onde vai ter um evento de Master, de Bayern de Munique, se não me engano, contra a Borussia. E o Rafinha ali está entre esses jogadores que estarão presentes. É um jogo festivo, um amistoso, igual aconteceu aqui no Morumbi do Legends do São Paulo, onde ex-jogadores atuaram e tudo mais. E inicialmente o Rafinha iria para esse jogo para atuar. Porém, em alguns lugares dizem que houve um acordo entre Rafinha e São Paulo que o Rafinha não iria entrar em campo. Então só vamos saber se isso vai acontecer depois que acabar esse evento, se o Rafinha vai ou não jogar. E fica uma dúvida, se ele vai lá para fazer o quê? Para ficar só olhando? É meio estranho, né? Um evento de ex-jogadores, uma partida, ele vai lá para fazer o quê? Só para olhar? Vai ser o treinador? Então, Rafinha, será que é isso? Então, não sabemos na real se ele vai ou não jogar. O São Paulo, como sempre, abafa, passa a informação só para aquela mídia amiga dos caras e não fala para a gente o que a gente pergunta. Tipo, a gente vai ali na ferida e pergunta e os caras não falam, infelizmente. Então vamos aguardar o que vai acontecer referente a isso. A minha opinião, tá pessoal? Muitas pessoas querem saber. Time totalmente errado. O foco, para mim, G4 brasileiro, se vai ou não viajar, se iria ser poupado ou não, é outros 500. Para mim, deveria ficar em São Paulo, se preparando, focando no duelo contra o Corinthians. É assim, é uma viagem longa. Dizem que dura cerca de 30 horas, não tenho certeza agora, tá pessoal? Eu nunca fui para a Alemanha, então não sei. Tu viu algum pessoal comentando aí. Então assim, é viagem longa, o cara vai sair aqui do seu país de origem e tal, vai para um evento, depois chega numa segunda-feira, você não tem jogo na terça. Muito em cima, né? Viagem cansa também, não é uma viagem assim que você olha que é rapidinho, eu vou ali e volto. Então assim, pessoal, eu acho que o Rafinha foi muito mal nessa, o São Paulo também em liberar o atleta, mas o Rafinha só está indo, lembrando muito bem para vocês isso, porque o São Paulo não tem comando nenhum. Um clube que deve jogador, como que o Belmonte vai apertar o Rafinha? O Rafinha vai chegar nos caras, ô Belmonte, eu quero ir para a Alemanha ali que vai ter um evento. O Belmonte vai falar o quê? Ele não vai? Não vai falar, ele não tem esse perfil de chegar e barrar o cara. Dizem que já era um acordo, que o Rafinha tinha avisado desde a época de Rogério Sene que tinha esse evento. Então assim, galera, e o São Paulo não sabia que iria enfrentar o Corinthians aí nesse meio tempo. Rapaziada, não interessa se avisou 50 anos atrás, para mim está errado, cara. O jogador hoje tem compromisso com o São Paulo. Jogador de futebol, ele sabe muito bem como que é o calendário brasileiro. Ele não pode se planejar assim sem saber o que vai acontecer lá na frente. Então, para mim está errado, o Rafinha é um capitão hoje do São Paulo, um jogador de liderança. E esse tipo de atitude para mim, infelizmente no meio do futebol, pelo que a gente entende um pouco, às vezes pode cair mal. Quero muito estar enganado. Porque às vezes, pessoal, quando o ambiente está assim legal, está tudo fluindo legal, tudo bacana, todo mundo com o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, daí um atleta ali, um jogador foge um pouquinho do rumo que está indo o time. Isso acaba gerando ali bafafá interno, picuinha, panela, e acaba, infelizmente, estragando todo um trabalho. Meu, eu quero estar muito errado. Eu quero que o São Paulo chegue na terça-feira, vença o Corinthians, depois passe para a final e seja campeão. Mas isso não é legal. Isso dá margem para reclamações, para falações. E para mim o São Paulo foi muito frouxo em liberar o Rafinha. E o Rafinha também, pela experiência dele, poderia muito bem ter evitado tudo isso. Ele poderia chegar e dizer, não vou. O momento agora é focar no São Paulo, tem jogo importante, quero estar aqui, perto do meu grupo. Estamos lutando para uma vice-liderança também de Brasileirão, vale lembrar isso também. Então, como eu trouxe para vocês a escalação, não sabemos se é time misto ou não. Tudo indica, o Dorival mesmo falou, que não vai abrir mão de nenhum campeonato. E quando um jogador fala que é São Paulino, igual o Rafinha apareceu umas duas, três semanas atrás, dando entrevista, ah, eu sou São Paulino, né? A gente tem que abrir bem o olho. Essa atitude do Rafinha, infelizmente, está me lembrando muito recentemente, uma atitude também do outro lateral direito que estava no São Paulo há uns anos atrás. Lembra da história do Nenê também, que viajou para Paris? Lembra dessa história? Muitas pessoas também ficaram perdas vidas com essa atitude do Nenê em um momento importante também que São Paulo vivia. As informações que surgem é que a decisão foi tomada em conjunto. Claro que vai ser em conjunto, cara. O Rafinha falou assim, ah, eu quero ir para a Alemanha. Os caras vão falar, não vai? Devendo imagem para os jogadores? Dizem que foi paga ali as imagens no dia 10 agora de julho, que passou agora, dia 10. Porém, o próprio Beaumont deixou claro que sempre vai ficar devendo uma ou duas imagens. Então, a informação que temos é que não quitou tudo ainda. Pessoal, é algo bem complexo, é complicado isso. Eu quero saber muito a sua opinião. Eu, se fosse um diretor de futebol, um presidente de futebol, eu não aceitaria esse tipo de coisa jamais. Se ele vai jogar, se ele não vai jogar, para mim não interessa, cara. Para mim não era nem para viajar. Essa é a história. São Paulo tem compromisso nesse final de semana. Se não tivesse jogo no final de semana agora, o São Paulo não tivesse jogo contra o Cuiabá. Era uma semana de boa. Pode ir, cara. Pode ir. Mas o São Paulo tem jogo. Ele está meio que se desligando de um momento importante do clube, que está indo para uma partida. Não acho isso legal. Desculpa aí para quem acha que está uma boa, que é tudo normal, está suave. Lembrando que esse mesmo Rafinha que cometeu o pênalti contra o Corinthians, onde poderíamos ali ter quebrado o tabu. Por mais que foi ou não pênalti, eu acho que não foi pênalti. Mas ele acabou cometendo essa penalidade. E assim, ele vai carregar uma pressão muito grande para esse jogo e que jogue bola. Porque se não jogar, cara, certamente o pessoal vai cair em cima dele. Até quem está passando pano hoje, se der merda na terça, que ela está enganada, que ela está errada. Se der merda na terça, quem está passando pano hoje vai ficar putinho depois com o Rafinha. Pode ter certeza. Deixe a sua opinião aí no vídeo, tá, pessoal? Outra polêmica é envolvendo o Dorival Júnior, que foi aparecer em entrevista. Para mim também é um momento totalmente desnecessário. Eu falo aqui diversas vezes. Cara, o São Paulo sempre tem um auê danado quando começa a vencer, quando começa uma fase boa, três vitórias e tal. Não era momento de entrevistas, cara. Eu deixei muito claro isso. O São Paulo vai lá, libera jogador, libera treinador para dar entrevista. É um momento importante, tá? Vai dar falação certamente. A primeira aí, rapaziada, que foi o que o Dorival disse, que teve jogador que queria deixar o clube quando ele chegou. Olha a fala dele, abre aspas. Teve jogador que me falou que em determinado momento queria deixar o clube por não estar confortável e confiante aqui dentro. E de repente se reencontram e querem. Não foi só um que aconteceu isso. É um testemunho interessante, importante e que fortalece ainda mais esse ambiente que está sendo o carro-chefe desse trabalho. Bom, aqui ele fala de ambiente, né? E essa atitude do Rafinha pode talvez destruir esse bom ambiente. Por isso que eu não acho legal. Tomara que não. Tomara que eu esteja errado. Que internamente os caras enxergam isso como numa boa. Todo mundo aceitou numa boa. Rafinha, ir lá para a Alemanha e tudo mais. Mas na prática do futebol, infelizmente, não é bem assim, não. Essa fala algumas pessoas acharam que não foi boa do Dorival, né? Expor que tinha jogadores que queriam ser do São Paulo e tal. Algumas pessoas acharam que foi desnecessário isso. Mas a pior vem agora, né? Que ele acaba falando de voltar para o Flamengo eventualmente aí no futuro. Abre aspas. Bom, vocês viram aqui o tempo que ele falou. Não sei, um, dois ou três, cinco anos. Lembrando que um ano ainda, né? E falando desse um ano, ele tem contato com o São Paulo ainda. Então, para mim, foi uma fala totalmente assim. Sem nenhum nexo do Dorival. Porque tem contato com o São Paulo ainda. Então, não caiu muito bem essa colocação do Dorival. E quando foi o Sene que enalteceu a torcida do Flamengo, né? Também não caiu bem. Muitas pessoas ali criticaram a fala do Rogério Sene. Isso tudo que acontece com o Dorival Júnior poderia ser evitado. Está um danado essa repercussão dessa fala dele. Vários lugares falam. Ah, vai? Então vai embora, Dorival. Você quer ir para o Flamengo? Então vai. Então, assim, galera. A mídia fez uma pergunta ali. Eu não vi que foi uma pergunta maldosa pelo vídeo que eu assisti. Eu não vi dessa forma, tá? Como uma pergunta maldosa para ele. Para dar falação ou cliques, tá? O que pesou mesmo foi a resposta do Dorival Júnior. E se o São Paulo tivesse uma assessoria, né? Para entender o time, que não era hora de ninguém ficar se expondo, dando entrevistas. Isso não iria estar acontecendo e não iria estar aqui repercutindo para vocês. Ele querer, no futuro, votar para o Flamengo? Tudo ok, né? Não tem nenhum problema. O problema está que ele falou daqui a um ano. Daqui a um ano ele tem contrato com o São Paulo ainda. A real, galera, é que treinador não é torcedor. O Dorival não torce para o São Paulo. Ele é um profissional. Então isso que a gente tem que saber diferenciar também, né? Hoje está no São Paulo, luta pelo São Paulo, pelas coisas do São Paulo. Mas daqui a um tempo ele pode ir embora e querer jogar contra o São Paulo e vencer o São Paulo. É um profissional, não é um torcedor. Não vejo problema nessa fala dele, a não ser essa parte que ele coloca ali que daqui a um ano, mais ou menos. Sendo que ele tem contrato com o São Paulo. Mas deixe a sua opinião aí no vídeo. Outra informação e outra notícia envolvendo o meio atacante Everton Ribeiro do Flamengo que ainda não renovou seu contrato lá com o time da Gábia. De acordo com o André Rizek, pessoal, ele levou no programa a seleção que caso o Dorival Júnior continue no São Paulo para o ano que vem, o São Paulo tem uma espécie de planejamento ali, né? Um projeto, uma operação para contratar o Everton Ribeiro que trabalhou com o Dorival Júnior no Flamengo em 2022. Sendo assim, a contratação de Everton Ribeiro pode ser estudada para a partir do ano que vem no São Paulo. Essa é a notícia que repercutiu muito no dia de hoje. Não é mais além disso no momento. O São Paulo, como sempre, nega qualquer interesse nesse momento. O São Paulo não vai revelar que de fato quer contar com o Everton Ribeiro. A questão é o detalhe de renovação. Ele ainda não renovou com o Flamengo, só vai conversar em uma eventual renovação quando fechar a janela de transferências desse mês de ano, segundo o Vendê Casagrande. E aí, Everton Ribeiro é um bom nome. Lembrando que tem 34 anos de idade, pessoal. E se por acaso o São Paulo quiser contar com o atleta, para mim não tem que fazer nenhum contrato absurdo, não tem que pagar valores absurdos. Já tem uma idade ali bem avançada, né? Que o São Paulo não vai conseguir recuperar um valor de investimento no futuro. Seria somente para agregar de momento no contrato que ele vai eventualmente fechar com o São Paulo. É um nome interessante, mas tem que ver a questão contratual primeiro. Qualquer novidade, eu volto aqui e atualizo tudinho para vocês. É um bom nome? Comentei no vídeo, vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço. E se você ainda não viu o vídeo do Daronco, clica aqui desse lado aqui, eu separei para vocês, fechou? Tamo junto, um abração, até a próxima.